Se o trem estiver na pista, sai da frente Ou vai ser atropelado pela gente Blindadão com o São Jorge na corrente A rua sabe bem minha patente Nós vem pra deixar o clima diferente Pra fazer um apartamento na sua mente RJSP, peita pra ver Se nós não leva só a bolsa da frente Atroma com a porta, babaca no soco Se eu sou meu rapaziada, eu lembro Se pega a visão do orgulho aí, pega a visão dessa Cheguei no evento, tava lá falando com a rapaziada Tira umas fotos com a rapatrona, papai, o caralho Tira foto com o mano, tá ligado? Vou falar porque não tô falando, tira foto com o mano Depois do nada Aí eu tirei a foto com todo mundo Tira foto com esse mano também, pro papai, eu entrei E se eu tô lá no bagulho lá, a batalha começou Teve um mano, era Arnold e uma mina Não lembro o nome da mina Foi mal, rapaziada, desculpa, mas não lembro mesmo Porra, correria, eu caralho Lembro do acontecimento, mas não lembro todos os detalhes não É sério, vai Não lembro o nome da mina Eu sei que chamaram, chamaram, chamaram a mina E a mina não brotou, tá ligado? Não sei se a mina foi embora Tava ocupada Não sei lá qual foi, sei que a mina não brotou Ficaram uns 5 minutos na atividade da mina Aí, eu já comecei a dar um salto lá E assim, qual é a bota? Se a mina não aparecer Tem vários MC na casa Porque teve um bagulho no sorteio, tá ligado? Tornisca não tinha sido sorteada O Nilvi, eu acho, não tinha sido sorteada Vários mano, tá ligado? Pai, várias mina também Não bagulho que não tinha sido sorteada ainda Então, porra, dá um salto Quem quisesse pular no carro É aquele pique Suave Daqui a pouco a mina não brotou O Bob foi lá e fez esse bagulho, tá ligado? Pai, cê, não brotou o menor Quando eu olhei o menor, eu lembro que era o que tinha tirado o pote comigo Caralho, esse menor aí deve ser de bobeira não Não, não tem cara de ser de bobeira não Não tem cara de ser esperto, tá ligado? Caralho aí, o menor bagunçou O Black Panther, o povo do menor Grava aí, o menor é embaçado, ó Surpresa da noite Vinicius e Anne Magrão versus Black Panther e Arnold O Arnold também é bom, tá ligado? Mas o Black Panther é muito mais lindo Meu Deus do céu Eu tava precisando dessa batalha A batalha foi um bagulho doido Meu ódio Teve uma batalha, fala nisso Acho que é a semifinal Ele vai nessa aí, no X1 Aí na semifinal Não, na segunda fase Na segunda fase vai contra a dupla do Kant Aí no terceiro round o parceiro dele queria ir O parceiro dele queria ir Eu falei, parceiro, vai tu Eu falei, mano, vai tu, negu Vai tu Porque o menor rimava bem, tá ligado? Mas ou o Tubarão ou o Kant Dependente de quem pulasse Eu acho que deva pra pegar o menor Mais na experiência Já o outro menor tava no pique Tava na noite dele O público já tinha comprado o menor Então, porra Vai tu, menor Tá esperando o quê? É, parceiro, assim que funciona a lógica Ele logo o papo nele Menor pulou Aí, baura de porra Vamos focar nessa aqui Já tomar ganho a outra Aham, tirinha, aham Geral, e mais um, três Dois, um Viva Pode pão Você é logo o vilício ZN Por isso que na verdade Você é um homem morto E SPGN Sempre é zona norte Pareta não comigo Só é zona de conforto Isso que muda Pra verdade não entende E mandou comigo Esse cara nunca rende Esse é o magrão O cachorro já tá fudido Batalhando aqui com o Arnold E o cão arrependido Aê, não leva a hora Nem quero desmerecer Você vai perder Meu parceiro de conforna Há no dia Eu já nasci Cabeça de bigorna Aê, aê Cê é fudido Custado nessa aí Você até contou com o amigo Mas é bem que bater Você vem no movimento Com as rima Não fica bom É com o bate contra o pé Você que explode com o Beto Vou te ensinar nessas linhas Porque eu vou dormir na barra Você só tá por paninha É o cão caramelo Na travizada Com o arrependido Tomou porrada Com as orelhas Amor Quem é? Amor Amor Quem é? Amor Amor Quem é? Amor 3, 2, 1 E lá É um fundo pro golpe Tu não tem posição Se eu me engano dessa base Eu trago explicação É minha outra que faz É mais vai viver na ilusão Tu tem pouco ganhando O filho do mundo dela Tem o tempo do lado do Arnold Entendi Por isso faço o verso Hoje eu repreendizo O Arnold é da casa branca A casa vira branca Se for branca Se deixa alguém Radista Se tem é Camilhão Você não tem improvisação Você deixou o negão na mão Mas serve Camilhão Volta pra caverna Já nasceu E você volta Com o rapinho Entre as pernas Ah, você que pensa Você é rapunha Vem comigo Camarada Que nessa Cê deu vacilo Prepara do negão Eu tenho estilo Seja assim Os dois personagens É o anjo de puteirinho Eu tô do clima Não vai levar vacilo Igual eu vou fazer a clima Ele é Black Panther E ainda não entendeu Não pode até ser preto Mas é mais preto que eu 1x0 Black Panther O Magrão é muito babaca Deixou o negão na mão Brincar muito Ó, pra mim 1x0 Black Panther E Arnold, tá ligado? O Magrão e o Vinicius Pante Na primeira volta dele Ele errou a última palavra Mas ele construiu tão bem Vem entregando Com tanto jeito Que foda-se a palavra Todo mundo sabia Qual era a palavra É top Te falo, mas em aulas Na segunda volta Ele quebrou O menor O Arnold Acertou a primeira volta A segunda volta dele Achei mais ou menos A primeira volta ele acertou Tá ligado? Chegou bem Chegou Rimando o vôo do Vinicius E a N Preparou um bagulho Jogou uma rima Tá ligado? Tentou jogar uma outra rima Mas foi mais ou menos E fechou na última Atacando o Magrão Tá ligado? Gostei Achei bom esse menor E também O menor E se dá um Menor vai ficar embaçado Tá ligado? Mas aí vamos lá Pra mim o Black Panther E o Magrão Embaçado nesse primeiro round O Vinicius E ele remou bem Mas não conseguiu entregar bem O outro maninho lá Remou bem também O Arnold Então é isso aí 1x0 O Black Panther Carregou esse round aí Que se o Magrão Embaçado Vamos pro segundo Lembra um pouco o Magrão O Magrão O jeito que eu digo Não flow O pai O cara O gente É das coisas que a pessoa Tá falando assim De olhar no cara Aí também é uma vontade O jeito de montar o verso Só o flow que é diferente Menor brinca mais com isso O Magrão Acompanha a gente De um jeito diferente É o Magrão É muito crepe É um flow De brilho Caralho Já sabe Se ela é a luz Dá o dedo E dá atenção pra ele Porque é que bocha Caralho É um flow É um flow Mano Amor 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 Acha que é interessante Tamo de chance de nível Mano Tu não é tão incrível Acha que é drama Mas se não fosse o teu Mano Vencer pra tu ser impossível Por isso na base do beat Eu tenho que te engajar A ronda te abandonou E ele não vai te salvar Mano Que na verdade é te mato E já chegou na batida Mano Tu tem instrumental Chama pra te ver Que tu tem um pouco de toscida Mas a torcida ela grita pra tu De uma forma alegre e conduzente E eu vou torcer tua mente De uma forma diferente Só que você não vai me abandonar Se eu tiver até disposição Se poder pegar do lado é do meu cor E se morrer a gente virar campeão Isso eu garanto, você garimpo Dessas ideias logo até já sei Falou que não é mais preto que ele Essa atitude chama a hora e tem Então eu gosto de chamar desse cara Quando me morre contigo Tem sabe amigo só assim, mano é rara Hoje cê pede Cê não aguenta rimar no agir nesse fim Hoje cê pede, eu crimei mal no primeiro Mas agora sei que eu surpreendi Não surpreendeu Mano, cê só se fudeu Que você ramela Você agora perdeu Porque cê sabe no beco Você já deu flecha Eu já vi que você acha que é o zika Representa a favela Deixa a rima mandando seu passinho Se erra, não passa Você gagueja Mas você é meu encanto, meu bebe Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Se você vem cá, cê não tá Eu sei Que você não é bem-se inteligente Eu não me vejo com o Bolsonaro Mas eu sempre vim com 17 e 100 na mente Oh, 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 oh Tipo assim, tipo assim Não tô com torcida Só surre, vai na batida Assim, ó Calma, calma Eu não tô com torcida Eu rimo na batida Sabe que agora eu tô no sapatinho Fica torcida Tenho tempero Nessa base O flow tá salvatinho É temperado, meu amigo Porque nega pra na vez Me encaixa na base Me deixo no quadro Eu sou tempero Que eu vi do Nordeste Eu tenho 17 Rima pra tacar Deu pra ver Eu tenho 18 Resposta pra acabar com você Só que eu sempre Com essa passão Eu deito sempre na minha construção Tô nesse mínimo Falando vazio Pela coincidência Eu bati no Magrão Ok Eu também sei Logo até logo danpar Sabe que já vou matar Eu sou inovador Falando de vazio Eu sou mais minha amassada Que o outro dia em vez Não vai ser de jogador Porque nunca foi A vida já seguindo da boi Mano, tô te amassando Você ganha no passe do Magrão Apoia no do Romano Se você já volta Porque você não vem aqui de novo Eu bato feliz É o campeão do povo Mas você já pegou E foi uma baú A gente perdeu no passinho Do Romano, mano Calma, seu verso Tá perto Você tem dado o passinho Do Romano Caralho Porque nós é breve E você te vai perder Sinceramente na improvisada Entre 18 respostas É escolher o Magrão Escolher a sua ordem Na ativa errada Então Essa batalha é complicada Essa batalha é complicada Agora esse round aí complicou Vamos lá Primeira volta O Vinicius começou Se eu não me engano O Arnold vem respondendo Pra mim O Vinicius até foi bem Mas eu acho que o Arnold A volta do Arnold Foi um pouco melhor Até porque o Arnold Errou no final Mas já tava melhor A volta dele tinha sido melhor Tá ligado? Tanto que ele viu que foi melhor Que foi cantar A Vitória Antiga da Hora Nessa que ele errou A ponto de fazer a volta perfeita Errou porque cantou A Vitória Antiga da Hora Tá ligado? Aí depois foi o Magrão A do Magrão foi boa Quando você errou Paciência gagueira A volta do Magrão foi boa A volta do Neck Punter Foi boa também Tá ligado? Aí já Pesou Boa visão Aí E o Foto também Que os moleques Vem respondendo Tá ligado? Então se o Magrão O Vinicius Tinha que correr atrás De prejuízo Tá ligado? É complicado Vai dar terceiro round Que eu tô ligado aqui Mas tô tentando pensar Que se eu Particularmente Botaria terceiro round Independente Vai dar terceiro De qualquer jeito Porque independente Do que eu acho Então segue o Bairro Vamos ver Esse terceiro round aí Tô bem tranquilo Tá ligado A rua é nós É nem do tempo Demitida Você agora Pegado Brincou com a vida Não adianta nada Se tá referência Se falta a essência Aí negão Eles tão tudo na torcida Mas você nem atacou Só quer tomar burrada Eu sei como foi Vista ali nessa vizada Você nem perdeu Você é um jacrana Sou bem sarau Rombado O magão não põe Mas cama magrela Ele perdeu Não, ele já tem tudo Mas eu prefiro o meu E tem maldade de tudo Agora você se fudeu Trazara é na hora O cabaço O magrão bateu Você quer falar de vô? Eu tenho mais do que você Vai perder Você sabe que agora Eu tô na tag Do bombep Você que fala de boa arrumada Mata o fúco Macbeth Vigilando em podcast Sigam ele no podcast Moleque é da hora Eu juro ele é da plateia Mas tranquilo agora Eu vi que você não manda rap Duas horas de podcast Duas horas falando merda Você que pensa Agora num intervalo Duas horas falando merda Porque eu não citei seu fúco Ele não tô fazendo firma Vai tomar Vem comigo Eu tô tranquilo, eu tô pronto pra te matar Mas é isso meu parceiro, eu tô tranquilo e eu tô calmo Nas ideias eu já te mostro que você já deu uma falta Se tivesse o meu bugu até ressuscitado Não seria sendo merda, você teria uma falta Você já tá tranquilo e calmo, você não é periculoso Você sabe muito bem, seu verso foi horroroso Porque na mata você tá meio horroroso Tá tranquilo e calmo, eu sou um protozoário Pro seu sistema nervoso É Black Panther levou Mas se o Magrão acerta uma brava nesse terceiro aí Poderia ter levado Se o Magrão acerta uma brava poderia ter levado Tá ligado? Eu achei um round mais ou menos Tá ligado? Foi um bom round, mas Aparentemente achei que o bagulho ia ficar mais doido do que isso aí O Black Panther deixou passar a segunda rima, se eu não me engano Deixa eu passar a segunda rima O Magrão mais duas rima e não entregou bem Então no caso deixou passar também O Black Panther perdeu o tempo da última A que fechava o round Poderia ter fechado melhor Mas a batalha foi boa A batalha foi boa O Black Panther é o melhor da batalha Tá ligado? Essa batalha é o menor levou nas costas Se eu te falo, tá levou a batalha nas costas O Vinicius ZN e o Magrão rimaram bem Mas não conseguiram superar o menor O Arnold também rimou bem Foi no mesmo nível do Vinicius e do Magrão Mas também ficou só no cheiro O menor levou a batalha Te falo Nossa, teve uma hora ali que ele esperou Não deu o que ele tava Fala na hora que ele foi pra começar a rimar Ele viu que o beat é quebrado Ele viu que o beat é quebrando O beat virou certinho Nossa O público já viu e já fala Vai caralho, vai caralho Vai caralho Vai E ela é minha tropa Tchau